E o acusado de matar homem a facadas na Transagriana é preso. O crime aconteceu no dia 11 de maio. No dia 18 do mesmo mês, o acusado já tinha se apresentado espontaneamente à polícia. Mas como ainda não tinha mandado de prisão, expedido pela justiça, foi liberado. A prisão aconteceu na tarde de ontem. O repórter Marilson Maia é quem vai mostrar. Marilson. Antônio Jarlison, do Carmo Diniz, de 30 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira pelos policiais da terceira regional de polícia localizada aqui na Baixada da Sobral. Contra ele pesa uma grave acusação por crime de homicídio. Ele teria, no dia 11 de maio, em um bar na Transagriana, de posse de uma faca, uma arma branca, teria esfaqueado a vítima Antônio de Gilson Crispim da Silva, o Nego Cachaça, como é conhecido, de 39 anos. Aliás, como era conhecido, porque uma semana depois, uma semana após os ferimentos, a vítima, o Antônio de Gilson, veio a óbito no Hospital Geral de Rio Branco, proveniente das facadas, provenientes dos ferimentos. O delegado Nilton César, que está à frente das investigações, já tem um inquérito fechado, delegado. É, só faltam ouvir algumas pessoas a mais, né? E, dentre aí, essa semana, até o final dessa semana, a gente já vai estar relatando o inquérito e encaminhando para a justiça. Como é que foi a prisão do Antônio? Na verdade, ele compareceu hoje na delegacia para ser ouvido a respeito de um termo circunstanciado, inclusive, do qual ele relatou que ele estava sendo ameaçado pelos familiares da vítima. E aí, como já tinha saído, mandado de prisão, já demos a voz de prisão a ele e ele já foi recolhido, né? Delegado, como é que foi esse crime, delegado? O crime ocorreu ali no bar do Serginho e eles tiveram um desentendimento, né? Os dois já tinham ingerido bebida alcoólica. E depois que acabou ali aquele desentendimento, aparentemente, depois de uns 10 minutos, o acusado, o suspeito, ele foi até em casa, pegou uma arma, né? Uma arma branca, uma faca e voltou. E aí, segundo testemunhas, relataram que a vítima estava indo para pedir desculpas para ele, né? Inclusive, sem blusa. É, sem blusa, estava sem nada. Não aparentava estar armado, né? Não, não aparentava, segundo as testemunhas. Só que aí, segundo o suspeito acusado aí, ele falou que se assustou e acabou desferindo. Só que as testemunhas já contradizem, falando que eles chegaram a conversar e etc e tal. E aí, depois que eles terminaram de conversar, a hora que eles já estavam ali saindo, né? O acusado, suspeito, acabou dando uma facada na vítima. Marilson Maia, para o Gazeta Alerta. Marilson Maia, para o Gazeta Alerta.